Eu sou a lixeirinha do Brasil e está começando mais um vídeo aqui nesse carinal. Gente, tudo bem com vocês? Olha quem está de volta, gente. Carrinho voltou! Então, já vão deixando like, já vão compartilhando, já vão se inscrevendo no canal, já vão ativando as notificações. Gente, estou aqui com o carrinho, gente. Estou muito feliz que o carrinho voltou. Então é isso, gente. Acredite que tudo na vida é uma fase, tá bom? Mas você nunca pode desistir, você nunca pode parar, você sempre tem que acreditar. Aí, ó, fiquei um tempão sem o carrinho, agora o carrinho voltou. Então é isso, vamos embora hoje para ver o que a gente vai encontrar, né? Então, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus proteja a sua família, que Deus guarde os seus. Eu vou ter que pintar o carrinho de novo. Ele está sem as coisinhas dele, ó, está sem a caixinha de som. Vou ter que pintar, ele enferrujou, ele tomou chuva, todo enferrujado. E aí, eu vou gravar para vocês, tá bom? Reformando o carrinho e vamos embora, porque hoje é dia de luchar. Gente, olha aqui que lindo. Olha isso. E a gente vai levar, aqui também achei algumas coisas, ó. Isso aqui é aquele negócio para organizar a meia, uma bolsinha ali, mas acho que ela não está boa. Ah, não, não está boa, gente, não dá para levar. Ó, dá uma caixinha aqui, olha só. Gente, olha aqui que eu encontrei. Ó, isso aqui, ó, é balança, né? E essas bolsinhas aqui. E a gente vai levar, ó. Gente, olha aqui. Os copos, ó. Parece que aqui tem algumas vasilhas. Esse aqui está rachado, ó. Esse aqui, ó, está rachado, ó. Mas esse aqui, ó, só para levar. Perfeitinho, ó. Gente, olha aqui o tanto de produto que tem aqui, gente. Ó, tudo cheio, ó. De abejo, olha aqui, cintronela. Esse creme aqui, que eu não sei, gente, ó. Meu aderma está cheio. Olha aqui. Eita. Não, esse aqui está vazio, ó. Mas esses aqui, ó. Esses aqui, ó, está tudo cheio. E a gente vai levar. Gente, olha aqui. Ó, a vasilhinha de cachorro. Gente, aqui tem mais coisa. Olha aqui. Eita. Que bonitinho. Oh, meu Deus. Não vou levar você, tá bom? Eu vou levar você. Que bonitinho. Eita. Deixa eu ver aqui. Gente, uma sacolinha com umas coisinhas. Eu acho que é de cachorro, ó. Luna. Ó. Xícara. Ó. Eita. Ó. Tem um copo aqui também. Pra quebrar a gente vai levar. E é isso. Então, gente. Cheguei em casa. Agora eu vou mostrar pra vocês nós achados no lixo. Gente, só tem coisa top demais. Vocês vão amar. Então, vamos começar. Porque olha isso aqui, ó. Ó. Tava lá no lixo. E aí, gente. Eu abri. Assim. Uh. Caiu. Já era. O que é isso, gente? Tá escrito aqui, gente. Tem um L. Tem um P. Eu não sei se é 4P. LP. Eu não sei. Mas tá escrito aqui Zinc. A gente vai testar pra ver se tá funcionando. Vou pesquisar na internet pra ver o que é isso aqui, ó. E eu não sei. Não sei se é um HD. Né? Mas estava no lixo. Estava dentro da caixa do iPhone. Gente, que bonequinho bonitinho, gente. Vou ligar aqui pra vocês, ó. Pera aí. E, gente. Que lindinho. Muito bonitinho, né? Olha a gente. Tá vendo? Tá piscando. Muito lindo. E eu amei demais. Gente, tem isso aqui que é o umidificador. Né? Vamos testar pra ver se tá funcionando também. Ó. Ele é assim, de madeira. Muito lindo. E eu tô apaixonada. Tem essa caixinha de madeira aqui, gente, ó. Que eu não sei pra que serve. Mas eu trouxe assim mesmo, ó. E aí, gente. Achei essa pasta aqui que tá perfeitinha também pra guardar documento. Um cinto, gente. Olha aqui. Perfeito. Não sei se tem uma marca. Ah, tem marca dele, gente. Companhia do Terno. Olha aqui. Muito top também. Essa sacolinha aqui, ó. Muito bonitinha. Eu acho que é de cozinha. Uma toca, gente. De banho. Eu amo encontrar a toca de banho. Sou a louca das tocas de banho. E aí, encontrei essa sacola, gente. Com isso aqui, ó. Que é quebra-cabeça. Não sei se tá tudo aqui. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Mas é um quebra-cabeça. Ó. Deixa eu abrir aqui pra vocês. Pra vocês verem. Encontrei essas bolsinhas aqui, gente. Olha que lindas. Que são perfeitinhas. O peixe tá perfeito, ó. Tem essa aqui. Essa aqui tem até um espelhinho, ó. Que lindinha. Tem essa outra aqui também, ó. Perfeitinha. Ó. Amei. Amei muito. Muito útil. Que é aquele negócio, né, gente? Com meia. Que é pra organizar meia, calcinha, cueca, enfim. As roupas ficam muito organizadas no guarda-roupa. Né? E o negócio desse aqui, gente, não é barato, né? Vocês sabem que não é barato. Balança, gente. Olha essa balança que eu encontrei. Ela é muito linda. Galife, gente. Ó. Tá sem a bateria aqui. Mas eu vou procurar a bateria. Ver se eu encontro, né? E se tiver funcionando. Vou gravar pra vocês e vai estar no vídeo. Essa mesinha aqui, ó. Olha essa mesinha. É uma mesinha que tá falando que é para... Digitador. Eu acho que você coloca o notebook aqui, não é isso? Se eu tiver errada, gente, me corrija. É um creme aqui, ó. Que é um gel pra... É um gel pra celulite. Tretitonoína. Tretitonoína, gente. Eu acho que é para manchas no rosto, não é isso? Se não for, me corrija. Esse creme aqui, que é da Bioderma. Ó. Amei ter encontrado. Tá falando aqui, gente, que é para skincare. Tudo inglês, ó. Não faço a mínima ideia do que é isso. Aromatic Rouge. Não faço a mínima ideia do que é isso. Eu vou ver se tem cheiro. Cheirinho gostoso, suave, né? E aí, gente, tem isso aqui também. Que eu acho que é... É um serum. Então, essa caminha aqui de cachorrinho, eu acho que é de cachorrinho, né? Se não for, me corrijam também. Tá perfeitinha. Essa vasilhinha pra cachorro também, ó. Perfeita. Não, essa é de cachorro. Que é o cachorrinho aqui, ó. Ela ia falar que é pra gato, mas não é. É pra cachorro, né? Também serve pra gato, né, gente? E aí, temos aqui um durex. Amo encontrar. Ah, não! Isso aqui não é durex, cara. Isso aqui é fita dupla face. Eita! Gente, isso aqui é caro, tá? Amo! E aí, encontrei também isso aqui. Tá falando que é um secador abrilhantador. Gente, que é um olhinho de aromático, né? Citronela. Ah, gente, tem dois, ó. São dois desse negócio aqui de limpar a talha e tirar a mancha, né? Aqui, gente, que é de abo verde. Eu já ouvi falar, gente. Realmente, eles falam que limpa muito as coisas, né? Deixa eu até abrir aqui. Opa! Pera aí, abre com cuidado, né? Ele tá todo aqui, gente, ó. Muito top, né? Vou testar depois no meu fogão. E aí, gente, tem esse doutorante aqui, ó. Antisséptico, granado, ó. Tá cheio. Temos aqui também, gente. Isso aqui tá... Pra limpar o ferro de passar, tá? Limpa ferros, bom biju. Essas coisas aqui, gente, é realmente... Isso aqui, ó, foi as coisinhas que eu encontrei dentro da sacola, que era do cachorrinho, né? Encontrei, gente, uma máscara de cabelo da Bio Extratos. Ó, vou usar com certeza, gente. Amo! Terei garrafinha, ó. Essa mini garrafinha, muito linda. Bastante copo. Ó, esses copos aqui que são de festa. Mais copo. Mais copo, gente. Olha que xícara perfeita que estava no lixo, sem defeito nenhum. Olha aqui. Muito linda. E aí, tem esse potinho aqui também que eu encontrei. Gente, tem essa vasilha aqui, ó. Que é da... Essa vasilha aqui é da Tramontina. Ó, muito top. Pra colocar biscoito, né? Colocar suas coisinhas, enfim, o que você quiser. Gente, encontrei essa garrafinha aqui, gente. Só que ela tá sem tampa. Mas eu trouxe esse mesmo, né? Dá pra inventar alguma coisa. Dá pra alguém inventar alguma coisa também, né? Por doação. E aí, gente, tem isso aqui, gente. Que eu acho que é um massageador. Se não for, me corrijam. Mas eu acho que é, ó. Se coloca a mão aqui, né? Deve fazer massagem. Se não for, me corrijam. Benjamin. Esse potinho também é uma coisa que eu encontro muito. Só que esse eu não encontrei. É a tampinha. Mas muito lindinho, né? Tipo um baleiro. Mini baleiro, né? Eu até tenho dele aqui em casa. E aí, gente, encontrei também essas caixinhas aqui de festa, ó. Caixinhas de presente de Natal. São de papelão. Ó. E aqui, gente, uma caixinha dessa na época de Natal. Na época de Natal, é de R$10,00 pra cima, tá bom? Uma caixinha estilo essa aqui, ó. Muito linda, né? Uma vela aromática, né? Eu trouxe também, ó. Cheirinho gostoso. Hum, cheirinho de citronela. Pra fechar com chave de ouro, gente, encontrei esse kit maravilhoso de banheiro. Olha que lindo. Eu acho que isso aqui é pra você colocar aquele cheirinho de ambiente, né? Coloca aqueles pauzinhos aqui dentro, né? Olha que linda essa saboneteira. Muito linda. Não sei se vocês estão conseguindo ver, gente. Mas tá muito perfeita. Gente, cara, é muito linda. Olha isso aqui. Muito, muito top. Então, gente. Esses foram os nossos achados de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Obrigada por terem assistido até aqui. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. O vídeo vai ficando por aqui. Se você ainda não abençoa esse canal, compartilhando o vídeo. Compartilha esse vídeo, tá bom? É isso. Um super beijo. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e tchau. Tchau, gente. Fui.